Olá galerinha de Youtube, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série É, dois episódios por dia de sobrevivência total, beleza? Mais um episódio da nossa série sobrevivência total, galera E pra quem não sabe, o último episódio a gente fez na nossa casa Mano, tá enviando ainda os episódios, mano, e esse aqui é o 03, hashtag 03, beleza? Aqui construímos nossa casa, essa parte que a gente planificou, tem um vídeo ali E essa parte aqui Ah não, véi, que merda de creeper, mano Ah não, véi Ah, mano, bosta, mano, creeper é tudo de ruim Creeper é tudo de ruim nesse Minecraft, mano Vou colocar de pouquinho assim, ó Creeper é tudo de ruim nesse Minecraft, velho Tá, pelo menos ele droppou as portas, vai Então galera, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazendo essa passagem secreta, mano Na casa, velho Deixa eu ver como é que faz um negócio aqui, peraí, rapidão Entra só, aí, ó Encerra aqui, ó Será que é assim, mano? É assim, véi Ah, nesse não Como é que faz o barco? Como é que faz o barco, mano? Mano, como é que faz um barco, mano? Peraí, galera, vou fazer o barco aqui Eu já Beleza, galera, voltei, maninhos E eu Vi aqui, eu pesquisei lá no YouTube Que é assim Eu vou fazer isso, eu coloco aqui Estão Um barco aqui Eu vou colocar o barco aqui Gente, ó Vai ser a passagem secreta Eu não sei se vai dar certo Tá? Nossa casa aqui Ninguém vai conseguir entrar mesmo Beleza? Ninguém aqui, ó Vou quebrar essa parte Pra fazer uma janelinha aqui Pra ficar mais chique Ah, galera, não deu certo não, véi Sai daqui não Sai não, vai pra lá Vai, 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 vai Vai pra lá Vai, 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 vai Ai Ai Vamos ver se vai ser Acabora, não Como eu vi Isso vai dar certo Tá bom, irmão? É, não vai dar certo não, véi Vou tentar com o N card aqui, véi Exigir trilho, mano Trilho Não é função de vídeo Trilho Depois nós faz o trilho Não sou que nem faz trilho Tá Vai daí Não precisa de fazer isso mais não, né Vou colocar aqui pra me sentar, né, gente? Vou colocar aqui pra me sentar Tá Tá Agora quebra o barro Agora eu coloquei ele aqui, ó A gente vai fazer o que nós ia fazer, né, mano? A gente vai pedir pra trás, né, mano? Então deixa Então bora fazer o que nós ia fazer o que nós ia fazer, beleza? Nossa, que bosta Fazer o que nós ia fazer Tá, gente? A gente vai quebrar lá embaixo, lá Tá Deixa eu ver aqui, a gente vai ter que descer por aqui até aqui embaixo, tá? Eu já vou quebrar Eu já vou quebrar a parte aqui, né? Eu só que escolhi o que de gramada aí Tirou o liminho lá Diz Que isso? Um L, velho Galera, um L, mano Do Lick, mano Galera, um L ali dentro da água, mano Galera, eu juro que não fui eu que fiz esse L, mano Caraca, mano Cadê a parte que nós estávamos quebrando? Cadê a parte que nós estávamos quebrando? Boa Bom, matamos Matamos Aqui, aqui Deixa o tamanho aqui, gente Quebra essa parte Vou fazer com vocês aqui, beleza? Tira, pega a terra aqui Coloca a terra Aqui, mano Agora que eu vou fazer a terra aqui, ó Vai quebrar a par, óbvio Que eu sei que vai quebrar, né? E a gente vai fazer simplesmente o que? Agora eu vou pegar a minha pedra Travessou muito ruim no parco Não está bom Ainda bem que essa chuva aí parou Ficou de boa agora Vou levar até aqui na frente Sai daqui, mano Sai daqui, ó Tinha tudo certinho Para fazer essa parte aqui E agora eu vou quebrar mais essa parte aqui, ó Não sei se vai ficar bom não, gente Mas tomara que fica, né? A gente vai quebrar muito mais lá para o fundo mesmo Porque a gente vai fazer a nossa sala Nossa sala muito top Que vai ser, mano Coloca aqui Para se pegar Quebrar com o machado Que aqui nós é Aqui nós é pica E o resto? É para o braco É Tá Bilar Para a gente fazer Mais pá, mano Fazer mais pá Olha, o que vai ser? A gente vai descer aqui, ó Duas pares de ferro Nós estamos ostentando ferro, né? Aqui, de boa Tira Tira Pega Pega as terras aqui, ó Nossa, vai quebrar mais Lá para a frente, logo Vai ser três, né, gente? Então Três de óbvio Vai ser muito difícil, gente Mas a gente vai conseguir Aqui vai ser a nossa casa mesmo Até aqui, muito menos O que é que eu quero colocar, ó Até aqui, mais ou menos, gente, ó Não Mais, né? Deixa eu quebrar aqui só para mim O tamanho Que eu quero Tá Desse tamanho aqui Tá bom Aqui a gente vai ter Ligado até lá na frente, então Ah, velho De volta De dar um Que Esse zumbi, velho Quebrei Todo, mano Que ideia Tocha Que ideia Tocha Tá Dando para Ver nada, velho Eu Estou Vendo aqui A terra Flutuando Eu Acho que eu Vou fazer Tocha Toma e toma Deu para a batata Deu para a batata Aqui, mano É, guarda aqui Guarda aqui Cadê Os carros Aqui, ó Os carros já vão Carro Deu para o seu Vê só cinco, mano Que isso Que isso Mano Tá, vai Bora fazer Um Tocha Torcha Ó No pack Agora nós Temos tocha O mesmo Para iluminar Mais aqui Troide É um Programa Troide É solução Deixa eu colocar Mais pra cá De boa De boa Desse Tá De boa Agora eu Quebro Essa parte Aqui Ó Seperti Aqui A parte Aqui A parte Aqui Seperti Aqui, ó Tá A gente tem muito Vidro A gente vai Colocar Painel Não é Porque Painel É o que Liga Liga Já Outro Um Dez Três Quatro Beleza Então Bora Tampar Essa parte Aqui, ó Tampar Aqui, mano Deve ser Um pouco Grande, hein Deve ser Um pouco Grande, hein Tá Depois Nós Fazendo Negócio Aqui Então Bora Fazer Essa parte Tudo Aqui Tá Tampar Dois Aqui Né Então Bora Fazer O Tetinho Aqui, ó O que O que Grama Sua Olha só Agora quebra aqui Quebra aqui, quebra aqui A gente prometeu fazer, né gente A gente prometeu, a gente tem que cumprir Nunca promete uma coisa que você nunca possa cumprir Ou não pode descumprir, beleza? Não pode descumprir uma coisa que você prometeu, beleza? Tô fazendo um telhado aqui Uh, mano, tá ficando doido demais A picara que já tá acabando também A gente vai Pra um tanto Toma aqui Tá ficando chave na sua sala, viu, mano? Bora colocar Eita, mano Deixa eu pegar uma pedra ali em cima Boa Tá tudo aqui, né, mano? É, tá tudo aqui Mas as pedras estão prestes a acabar, mano Aí, ó Pega essa pedra que tava flutuando aqui, ó Aqui Aí, de boa Bora quebra essa parte aqui Quebra, 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 quebra Quebra Bora quebrar essa esteja aqui também Até lá no final Quebra Quebra essa parte aqui toda Essas pedras não vai dar, não, mano Eita, travou aqui, ó Tá, tá De boa Bora fazer o telhadinho aqui Aqui, ó Deixa eu passar pra cá Assim, rapidão Eita, que não Eita, que não Tá Ai, que raiva Não gosto de dar É barra aqui, gente Tem de terra E vai, galera E vai, galera Tudo bom? Vocês Aqui, ó E vai voltar mais Me diga no canal Que vocês E, bom, galera Mais um vídeo de Minecraft É... Fala, galera Aqui a caixa A caixa A caixa A gente vai precisar Mais um vídeo Que não Caralho Que é Seas E, bom, galera Estamos Mais um vídeo De Minecraft Galera Mano, essa É top demais A intro dela Tá menos mal O teto aqui Tá quase acabado Da frente Aqui, ó Só temos mais Esse pé Aqui, mano O teto Vamos ver Aqui Teto Não, não é Estou Teto 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 Pega Aqui Aqui Quebra Quantos Quintos A gente Colocou aqui 2 3 4 5 6 7 8 9 É Daqui, ó Dessa parte Que tem Deixa eu ver 1 2 3 4 5 6 Tem 6 Dali pra cá 5 1 2 3 4 5 Só mais 1 Aí Quebrei até um pouco mais aqui a sala tá indo, a sala tá indo essa sala aqui vai ser muito doido que aqui vai ser nossa casa de trabalho, que vai ser nossa casa própria eita que é bom, deixa eu ver é, agora fazer uma craft pra gente já deixar aqui ó uma que dia boa pra gente tá fazendo essas coisas então agora fazer outra picareta aqui dessa agora fazer mais uns tipo pedra também fazer uma, duas, três, quatro fazer quatro de pedra então bora usar de pedra né gente ferro, ainda sustentando ferro mas é difícil gente, encontrar ferro esse mundo aqui dá fácil mas vai um mundo qualquer do Minecraft aí ó e ver se encontra ver se encontra pra você ver aí fazer aqui mano aqui é aqui, aqui, aqui ó tamo quebrando de boa galera galera mano deixa o seu like ativa o sininho compartilha o vídeo com todos os seus amigos beleza pra ajudar o canal aí na divulgação beleza mano espero muito que eu chegue a 50 mano eu tô aí perdendo tava com 35 eu tô com 34 eu quero chegar a 50 até o final do mês gente por favor gente me ajudem mano começo de canal é muito difícil ninguém me ajuda ninguém ajuda eu vou pedir minha mãe pra me ajudar pra me chegar a 50 que minha mãe ajuda minha mãe envia pelo tanto de colega dela lá os colegas dela envia pros amigos dela agora eu vi aqui 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 ó boa bora quebra mais pra cá mano a nossa sala tá ficando muito web mano quase 30 minutos de vídeo gente a gente vai terminar em vídeo em vídeo sem nenhuma pausa sem nada aí aqui que vai ser o teto né tá terminamos a parte da sala que a gente vai fazer né gente esse é desse tamanho e o chão eu quero que fique desse jeito mesmo mano se eu tirar essas terra e assar umas pedrinhas deixar o chão com pedra assada colocar aqui tá de boa deixa aqui boa Boa Tá? Agora eu vou colocar o mantofe aqui, ó Agora eu vou tirar só isso aqui E tá bom A gente vai assar um monte de pedra, gente Eu vou fazer umas Pedrinha Um negócio aqui Eu vou colocar aqui Colocar todo o meu cavão Isso aqui Vou deixar assar Enquanto a gente pega outros aqui E vai fazer no teto, né? Tenho fé que a gente Vai conseguir fazer essa sala aqui Maravilhosa Maravilhinda, mano O teto aqui Talvez a gente consiga terminar, né? Ele joga de shaders Shaders que é legal Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Agora quebra essas pedras aqui também A gente vai fazer na parede, né, mano? Eita, tem uma caverna aqui, ó Tá, depois nós Depois nós fiz também Tampa aqui Tampa aqui, tampa aqui, tampa aqui Olha, primeira parede, ó Terminada, gente Deixa eu ver aqui, ó Já fez nove Dez Fez dez Bora já arrumar Isto, isto Isto E bora levar tudo até aqui, ó E a gente não pode Meio que Errar Mano, essa parede aqui também, ó Bora quebrar ela Fazer de pedregulho, mano Só o chão de Pedra assada Bora Trinta e Dois Trinta e dois minutos Meus vídeos é grande Caramba, mano Começa a fazer vídeo pequeno, beleza? Sete minutos Oito minutos De boinas Tá, bora Fazer isso aqui Tá, bora Já que eu Já tirei aqui De boa Tirando Das tochas De rapidão Tirando Aqui, ó É, mano Tá sumindo, velho A gente fez mais dez Vai terminar aqui, ó Deixa eu pegar mais uma aqui, ó Pra encaixar aqui Ó, tá ficando pronto o chão, hein, galera Então a gente pega esse carvão aqui, mano Ó, bom que a gente coloca mais carvão lá embaixo Lá na fornalha Mano, é muito carvão, velho Bora pegar, mano A oportunidade que a gente achou o carvão aqui, ó Pegar tudo, velho Pegar tudo, velho Pegamos Tá, bora vim Peraí, ó Peraí, galera Peraí, ó Peraí, galera Já vou Beleza Beleza Voltei Beleza Ah, não, velho Eu errei Não Não Eu errei Não posso errar, não, gente Agora quebra essa parede aqui, ó Quebra Quebra, 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 quebra Beleza eu morri um zumbi ali o quebrou nossa galera aqui ó que também que eu tô com o dedão na frente aqui terminou terminamos agora só falta essas pedras que eu coloco o resto pra essa aqui que demora pra caramba pra assar só falta um pouquinho aqui e a gente tem esses vidros aqui ó a gente já pode ir fazendo né negócio da a mata de zoeira né mano nem isso queria toque de seda quebra estranho tá eu tinha um tambor pegar aqui e o vidro a gente vai fazer os pais né mano um pack de painel a gente vai passar os painel aqui ó colocar aqui tô errando muito velho tá bom vou quebrar esse quebrar isso só vai quebrar mais esses três esses dois aqui pronto fizemos essa parte do vidro velho mano falta pouco mano falta pouco velho um dois três quatro um dois três mais dois aqui a gente termina velho tá mais um mais um mais um mais um mais um a gente termina e bem não precisa de assar mais não que a gente já terminou gente olha só sala mano mano eu acho que vou fazer escadinha aqui mano quarenta minutos de vídeo a gente finalmente a gente terminou velho deixa eu quebrar mais essa parte aqui porque aqui que a gente vai começar ó nossa mano que felicidade mano galera galera mano terminou gente mas a gente vai fazer só as escadas aqui né a gente vai fazer a escada né óbvio óbvio né vamos lá óbvio 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 é só quebrar essa parte aqui quebrar mais uma quebra mais uma quebra mais uma aqui é de uma mais uma mais uma mais uma e começado aqui é de ficar quebra essa parte e terminamos mano não quero essa parte o canal tá galera terminamos gente agora é só fazer as escadas mano aqui né fazer isso aqui tudo de escada fazer isso aqui tudo de escada tudo de escada 40 escadas acho que não vai dar não vai tá muito baixinho aqui ó é vai coloco aqui aqui e aqui e aqui e aqui mano vai ficar na porta velho acho que eu vou enreder essa porta para o canto é coloco aqui e aqui a gente quebra aqui ó ó gente a gente é mano a gente é bom demais aí é que a gente fez ficar até mais bonito tá vai bora quebrar essa parte aqui quebra coloca colocar a portinha tá tá aí eu vou ir para fora aqui é tá bom é a gente vai vir aqui quebrar aqui olha que legal galera eita cuidado estranho mano eu vou até quebrar essas partes aqui ó que no próximo episódio vai ser tudo pedregulho mano vou fazer os pedregulho tudo aqui em off beleza não em off não que tal a gente fazer agora galera mano sério mesmo mano tô muito feliz velho mano mano merece like velho merece muito muito like mano então tá bora colocar coloca coloca quebrar essa parte aqui ó galera merece like mano sério mesmo merece like tá vai colocar aqui ó que loucura essa parte tudo a gente coloca aí em cima da bancada aqui ó peraí peraí aqui e a outra vai ser do lado mano a outra vai ser aqui do lado velho olha só mano olha só mano ah não creeper não mano e a gente vai ver como é que vai ficar como é que vai ficar tá ficando né tá mano a gente vai ver como é que vai ficar como é que tá ficando né Caraca, mano Olha aqui, véi Não, galera Tô muito feliz O chão todinho de Pedra lisa Então, galera, mano Sério mesmo Sério mesmo Deu muito trabalho, mano A gente teve que pegar muita pedra Demoramos mais de 40 minutos da vida real Pra fazer isso, véi Deve ter demorado uns 3 dias Mais ou menos Claro que pra vida real Vida real do Minecraft é Deve ter sido Deixa eu ver 7 dias Uma semana pra fazer estranho Mas sério, galera Ficou muito top, mano Espero que tenham gostado, véi Se tiverem gostado, mano Deixem seu like aí, beleza, mano Ative o sininho Compartilhe esse vídeo Com todos os seus amigos, beleza? Então, bora ajudar o canal aí Bora R$50 Escritos Até o final do mês E até o ano que vem 150, mano 150 inscritos Até o ano que vem, véi É, não tem como descer aqui, não tem Tem não Então, em vez de eu colocar O negócio, mano Vou deixar aqui de Pedregulo Aí, galera Escada arrumadinha Toda arrumadinha mesmo Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se tiverem gostado Deixem seu like Ative o sininho Compartilhem Esse vídeo Com todos os seus amigos, beleza? Terminamos a nossa sala Gigante Sala de mansão, moleque A nossa mansãozinha Mano Se tiverem gostado Desse vídeo Deixem o like, beleza? Pra ajudar o canal Mano Sério Muito mais Feliz mesmo Mano Até colocar o bonezinho Aqui, mano Quase 50 minutos De vídeo, mano Tem nem boca, não Tem nem boca Tem só dente Tá, bora iluminar aqui, ó Então, galera Muito obrigado mesmo Pra quem assistiu Até agora, mano Muito obrigado Valeu, galera Falou E fui Até mais